Para terminar, que eu já estou passando da hora, é só para mostrar que a gente continua trabalhando e continua querendo inovar. Esse é um trabalho recém-publicado, do Paulo, com a professora Dulce, onde nós imobilizamos a pectinase em partículas magnéticas. Então a gente vai, com certeza, a partir daí, fazer estudos usando uma outra tecnologia, que não é cromatográfica, mas que a gente pode já imaginar muitas coisas bonitas, que a gente pode fazer, como pescar, fazer pescaria de ligantes em mistura, e aí então identificar cromatograficamente os compostos que foram pescados. Bem, como conclusão do seminário, o que eu devo dizer para vocês é que a cromatografia zonal dá com facilidade um método muito fácil para identificar e caracterizar novos ligantes. E quando eu digo caracterizar, é caracterizar mecanisticamente. A gente determina com muita facilidade e muita segurança o IC50, o mecanismo de ação. Então a gente tem informações muito importantes trabalhando com a cromatografia zonal. Quer dizer assim, a gente consegue trabalhar com a mesma enzima, então a gente não tem problemas de mudou de enzima, mudou de lote, perdeu a atividade, aí a atividade é porque o lote da enzima não presta. Por quê? Porque ela está imobilizada e a gente está trabalhando com a enzima na mesma condição sempre. O tempo de análise é muito pequeno e a gente consegue fazer análises na casa dos 100, 200 compostos por dia, dependendo do tempo de análise que a gente conseguiu desenvolver. No caso da cromatografia frontal, a identificação de ligantes em mistura serve para determinar cadê e dar também uma informação muito importante, que é dizer para a gente quanto de enzima ativa a gente conseguiu imobilizar no capilar ou no suporte cromatográfico. Eu gostaria de agradecer, tá? Isso é um trabalho de equipe e sem equipe a gente não faz nada. Primeiro a doutora Marcela, que desenvolveu todo o trabalho da PNP, ela fez já o mestrado com uma outra enzima, que foi a GDPH, de trepanozoma cruz, e fez todo o trabalho da PNP, ela agora está no Rio de Janeiro, trabalhando lá como pesquisadora visitante, e a Kênia, que fez o trabalho da cetioclinesterase, a doutora Carmen Cardoso, que é colaboradora desde sempre, e discute sobre tudo, a doutora Arlene, que é a colaboradora que dá para a gente as misturas maravilhosas para a gente testar, como ligantes, o Lucas, que não está aqui, que é o aluno que faz o trabalho das coleções, o Diorges, eu só coloquei aqui os professores, porque senão seriam muitos alunos para colocar, o professor Diorges Santiago, que, embora eu não o conheça pessoalmente, simplesmente telefonei para ele e disse, eu preciso de PNP Humana, e ele me mandou PNP, ligantes, e fez um trabalho maravilhoso, simplesmente com um telefonema, então, obrigado a ele, pelo trabalho, pela parceria, e pela confiança naquilo que a gente estava fazendo. A doutora Gabriela Massolini, que recebeu a Marcela na Itália, para fazer o trabalho de cromatografia frontal, ao Paulo, que é um pós-doc no grupo, que há mais de um ano que não tem bolsa, que não tem bolsa de pós-doc, porque o INCT só teve bolsa por dois anos, e que tem trabalhado com a pectinase, e a doutora Dulce Helena, que tem sido aquela companheira de novas ezimas e novos projetos e novas ideias. E para vocês, pela atenção dispensada.